Opa, vamos lá então agora para o hino número 34, dicas do hino 34. Bom, antes de tudo, se você não está inscrito nesse canal ainda no Dicas para Violinistas, já clica aí aonde se inscreve e ativa, clica no sininho que está do lado, você ativa as notificações, sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber esse vídeo, essa notificação avisando, olha, tem um vídeo novo, tá bom? E também eu peço para vocês, aí na descrição tem o Instagram do Estação 4 Strings e o Instagram meu, do Centro Suzuka em Datuba, do Guilherme, Instagrams que a gente está sempre participando aí e postando conteúdo para você seguir, ok? E também os canais do YouTube, do Estação 4 Strings, que a gente posta conteúdo lá sobre cordas, eu, o Rodrigo Pessoa, o Boaz de Oliveira e o Rafael Lira, tá bom? E também o canal do Guilherme, do meu filho, que ele posta vídeos tocando violino lá, ele tem 8 anos, então você pode acompanhar ele, dar uma força lá para ele no canal dele, ok? E vamos lá então, vou tocar o hino 34, vendo o que eu posso te ajudar. Bom, hino muito simples, muito fácil, tá bom? 3 memórias, a dica é, arco dentro do quadrado, pouquinho arco, para o som ficar concentrado e você ter um som consistente, tá bom? Um som de violino, certo? Se você usa muito arco, faz aquele movimento de pulso feio, que eu já falei em outros vídeos, né? Para com isso, usa pouquinho arco, arquinho grudado. Cuidado, é um hino de um tempo mais baixo, né? Para tocar com mais calma, certo? Cuidado com as pontuadas, cuidado com as respirações. Por ser um hino mais lento, um hino mais calmo, a tendência é que vá atrasando a cada respiração. Então, você tem que ser fiel a isso, fazendo como? Cortando um pouquinho antes, né? Então. Corta sempre um pouquinho antes a nota da respiração, antes da respiração, para você já entrar na próxima, isso te ajuda a não atrasar o hino, ok? Bom, muito simples, todas as outras dicas que eu já dei, se você tem treinado, se você tem acompanhado em todos os outros hinos, você vai conseguir sempre estar tocando melhor, tá bom? Espero que você goste, dá uma força nos canais, no Instagram aí, segue a gente e logo, logo o curso para violino meu online. Obrigado, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri